Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer pra vocês no coração de Botafogo um excelente apartamento de quatro quartos, três banheiros, duas vagas na garagem e esse varandão fantástico. E um condomínio com uma super infra de lazer e segurança. Coração de Botafogo, estamos na rua Conde de Irajá, coladinho ao circuito gastronômico da rua Visconde de Caravelas. Desceu, tem absolutamente tudo à mão. Farto comércio, condução, serviços, temos a Cobal também, muito pertinho, uma maravilha. Então vamos lá, apartamento de fundos, silencioso, claro, arejado, é um varandão que permite fazer até três ambientes. Tem saída de água, dá pra fazer uma boa copa com meia, colocar uma churrasqueira elétrica ou a gás. Temos aqui os todos translúcidos, telinha mosquiteiro no apartamento todo, não que precise, mas é um mimo, inclusive com portinholos, pra quem tem pet, é uma maravilha. Os vidros são levemente esverdeados. Antes de irmos ao salão, o recado é rapidinho aos senhores e senhoras proprietários de imóveis na cidade do Rio de Janeiro e Niterói. Traga seu imóvel pra Vila Ipanema Imobiliária. Agende a filmagem do vídeo de visita guiada e narrada. Ajuda muito na hora de vender, na hora de alugar. Evita visitas desnecessárias de curiosos. Não tem qualquer custo extra. Muito bem, vamos lá. É um salão de respeito pra três ótimos ambientes, pra uma construção moderna. O prédio é de 2010 ou 2012, se não me engano. Pé direito tem uma altura muito legal. Pisa em porcelanato, placas largas. Temos marcenaria planejada em todo o apartamento. Ali você tem espaço pra pôr uma TV bem grande. São diversas portas de armário, muito bom pra dar um suporte pra louça, copos, taças aqui no salão. E o projeto de iluminação aqui, com o trilho, você faz jogadas de luzes, iluminação indireta em LED. Aqui nós temos um pêndulo na parte, no ambiente de jantar, no ambiente de refeições, do salão. Aliás, tem um espelhão do lado de cá. Acesso à cozinha com porta de correr, porta de acesso social. Aos adeptos de cozinhas abertas, creio que você consiga remover essa parede de cá, mantendo a viga ali, né? Pra fazer a integração da sua sala de almoço com o salão. Claro, com o auxílio de um profissional, pra te dizer se pode ou não pode. Eu só dou a ideia. E outra ideia muito legal, aqui nesse dente, estão as dependências completas de serviço. Onde o banheiro de serviço tá nessa quina, pode ser revertido como lavabo aqui pro salão. E o quarto de serviço, uma brinquedoteca, expandir o seu salão, um espaço de home office. Enfim, é realmente uma planta que te permite brincar. É super flexível, né? Isso ajuda muito. A área split no apartamento inteiro. Na planta original, o salão seria desse tamanho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele é um original quatro quartos. O quarto quarto está aberto para o salão. A porta original da galeria de circulação seria aqui, onde está esse charmosíssimo painel 3D. E o quarto quarto seria exatamente aqui, com a porta de varanda voltada lá pro mesmo varandão do salão. Tomadas, caminhamento pra TV a cabo, uma maravilha. Vamos lá. Vamos então à parte íntima do apartamento. Depois a gente vai dar uma volta pela super infra de lazer do condomínio, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, na configuração original, a porta do salão seria aqui. Porta do primeiro quarto, segundo quarto, terceiro quarto, suíte lá ao final, banheiro social completo pra atender aos três primeiros quartos. Muito bem. Primeiro quarto tem um hall de entrada, dá um pouco mais de privacidade pra quem estiver utilizando. Aqui é papel de parede com motivos infantis. Se não for o seu agrado, é só trocar. Aqui nós temos prateleiras com iluminação e LED aqui embaixo também. Área split pra atender. São ótimos armários imutidos. São duas portas monstruosamente grandes de correr. Deixa eu mostrá-los aqui por dentro pra vocês. Estão com algumas coisas aqui, mas dá pra ver os gavetões, nichos, cabideiro. Deixa eu correr a porta pro lado de cá. Aqui nós temos mais gavetões. Muito bom. Malheiro lá em cima. Tela mosquiteira de correr aqui também na porta da varanda. Mesmo acesso, mesma vista, né? Aqui, a cabina mostrando, né? Os vizinhos são distantes. Nada de vizinho te olhando. O apartamento é praticamente indevassável. Uma maravilha. Ventilação de bater porta. Valorizo muito isso. No alto verão faz toda a diferença. Inclusive hoje, verãozão, tá batendo um vento maravilhoso. Ok. Segundo quarto, Rio de Marcenaria também. Temos uma estação de trabalho e estudo do lado de lá. Aqui nós temos uma vista muito interessante. Tá com tela aqui também na janela, né? É uma mansão, é um casarão histórico, fantástico, tombado pelo patrimônio histórico. Hoje ele atende como um laboratório. Tem lindos jardins com paisagismo. Temos essa palmeira imperial aqui. Linda demais. Não vai se construir, não vai perder esse verde, não vai perder nada disso. Montanha lá ao fundo. Nada de vizinho te olhando. São ótimos armários imutidos ali na esquina. Eles ficam super profundos. Vão até a quina, né? Estante aqui, gavetas praticamente do chão ao teto. Deixa eu mostrar aqui por dentro pra vocês. Aqui nós temos cabideiro, ali das gavetas, né? Espaço pra malas lá em cima. Vou abrir aqui também. As gavetas. Puxar aqui. É um apartamento que te permite entrar e morar com muito poucos ajustes, né? Uma pintura de limpeza. Olha ali, ele vai até a quina. Fica mais profundo. Temos mais gavetas, mais um cabideiro. Muito bem. Voltando, então. Banheiro social pra atender aos dois ou três primeiros quartos. Completo. Uma bela bancada de granito. Água quente na pia. O aquecedor tá lá na área de serviço pra atender a casa toda como deve ser. Vou aproveitar o espelho aqui pra dar um oi pra vocês. Cubo e louça. Ótimos armários sob a bancada. Gavetas dos dois lados. Uma porta grande no meio. Prateleiras. Vazo com a caixa acoplada. Luchia higiênica. Muito bem. Como ele é um prédio de 2010, 2012, não vai precisar mexer em hidráulica, linha elétrica. Aqui, se você for modificar qualquer coisa, vai ser puramente estética. Temos o boxeis padrão esverdeado. Chuveirão com chuveirinho, né? Desde que chegamos à suíte, rica em marcenaria, né? Aqui você tem uma cabeceira de ponta a ponta. Pode pôr uma cama queen size com duas mesas de cabeceira. Ar-condicionado instalado. Pela mosquiteiro. O mesmo visual pro casarão tombado, né? Pros jardins aqui. Nada de barulho de trânsito. É realmente uma maravilha. Aqui você desce, tem tudo à mão, mas ao mesmo tempo tá fora da bagunça, né? Eu gosto muito da Conde de Irajá. É uma rua super residencial, arborizada. E vamos lá. Aqui nós temos duas portas bem grandes. Um nicho ali que pode fazer, às vezes, de penteadeira. Pode botar um espelhão. Tá cabeado pra TV a cabo, pra pôr a sua TV também. Pode pôr uma cadeirinha, né? Armários suspensos. Outros armários pro lado de lá. E a cabeceira, né? Vista do outro lado, estante ali na quina. E aqui são duas portas, mas essa aqui é fake. É fake, mas tem armários também. Deixa eu mostrar esses armários do lado de cá. E aqui você vai ter gaveta, cabideiro, as portas de corrente espelhadas. E virando aqui, você tem uma sapateira com rodízio, né? Fica um pequeno closet, né? Um pequeno walk-in closet com cabideiro. Aqui você pode pendurar outras coisas, né? Colocar ganchinhos, prateleiras mais finas. E o banheiro da suíte, mesmo padrão do social. Tem a bancada um pouco maior. Mesmo padrão de armários. Vase com a caixa acoplada, ruchinha higiênica. E o box, mesmo padrão, esverdeado. O aquecedor está lá na área. Muito bom. Voltando então, vamos à cozinha. Ah, inclusive nessa configuração, que permite voltar com a porta de correio original do banheiro, você vai ficar com duas portas em relação ao banheiro. Isso dá muita privacidade para o casal, para quem estiver utilizando a suíte e o banheiro. Acabei não mostrando. Tanto lá na sala, quanto nos quartos, nós temos esses blackouts de rolo com trilho. Isso é uma maravilha. Num apartamento ventilado como esse, você fecha o blackout. Mesmo se quiser deixar um pouquinho da janela aberta para circular o ar, ele não vai ficar batendo, não vai ficar clareando. E escurecendo o quarto, não vai atrapalhar o seu sono. Muito bom. Voltando. Só mais um pouquinho desse salão. São três ótimos ambientes, né? Muito bom. Vamos então à cozinha. Muito bem. Chegando então à cozinha, notamos que ela está super planejada, de ótimos e modernos armários. São diversas bancadas. Logo aqui na entrada temos uma sala de almoço, com uma boa mesa para o café da manhã, refeições rápidas de quatro lugares. Temos o painel decorativo, os pêndulos aqui em aço inox, mais uma bancada de apoio com armários, as portas nesse padrão refletivo, né? vidraçadas lá em cima também, mini adega para três garrafas, interfone, o painel ali acompanha, quadro de luz moderno, nada de susto com eletricidade, outro ângulo da sala de almoço, a porta de serviço exatamente ao lado da porta social. Eu vou mostrar ali o hall do elevador, você só tem um vizinho de porta, mas tem três elevadores à sua disposição, eventualmente no futuro querendo matar essa porta para ganhar mais um armário. Fica à vontade que não vai atrapalhar em nada a logística da casa. E a cozinha, propriamente dita, tem essa bela bancada em granito com a cuba em aço inox, torneira direcional também em aço inox com água quente, ótimos armários tanto em cima quanto embaixo da bancada, algumas portas nesse padrão em vidraçado refletivo. Aqui nós temos um grande escorredor, a coifa, tem a chaminé que leva gordura até lá fora, espaço para fogão grande, máquina grande, tanque em louça, não é prisma, corre um ar maravilhoso, muito bom para secar roupa, inclusive temos um secador grande de teto, armários suspensos aqui para produtos de limpeza. aquecedor automático, ajuste digital da temperatura, está aqui na área de serviço para atender a casa toda como deve ser, telinha mosquiteiro aqui também. E são generosas dependências completas de serviço, reversíveis para o seu salão, então você pode fazer um belíssimo espaço de home office, tem um janelão trazendo ventilação e iluminação naturais, dá para pôr ar-condicionado, dá para utilizar como um quarto ou quinto dormitório de serviço, tem telinha mosquiteiro aqui também, é uma suíte, você tem um banheiro completo, eventualmente querendo reverter esse banheiro, já havia uma unidade aqui do prédio que foi revertido para lavabo, ele tem um espaço muito bom, ele é um banheiro completo, tem chuveiro, você pode ficar com o segundo banheiro social completo também, pia, vaso com a caixa acoplada, chuveiro, aquecimento da água, a gás também, é um belíssimo quarto, atrás dessa parede está o seu salão, eventualmente você pode trazer o seu salão até aqui, enfim, expandi-lo, ganhar um quarto ambiente na configuração atual, até mesmo um terceiro ambiente, se voltar ao quarto dormitório. Muito bem, vamos então à superinfraestrutura do condomínio. Vou mostrar a superinfraestrutura de lazer do condomínio aqui pela área da piscina, onde temos uma grande piscina com duas raias de nado, espreguiçadeiras, mesas, jardins. Ao lado da piscina nós temos o bar da piscina, é uma cantina aqui com uma super conveniência, temos aqui a área do spa com uma bela jacuzzi indoor aquecida, sauna seca, sauna vapor, vestiário. Temos uma ótima área kids aqui com diversos brinquedos, casinha de bonecas, é uma área toda cercada com tela, é uma área coberta, muito ventilada, piso emborrachadinho. Temos uma área separada aqui com gramado sintético para a criançada bater uma bolinha, jogos teens com ping pong, totó, uma segunda área kids descoberta, temos uma excelente academia de ginástica, repleta de ótimos aparelhos para musculação, pezinhos, ambiente climatizado, com TV, além disso temos bikes, esteiras, lavabo, além de um excelente salão de festas, todo mobiliado, com mesas, cadeiras, banheiros próprios, ambiente climatizado também, e além disso, no dia do seu evento, você ainda tem essa área aqui na frente com parte descoberta e outra descoberta para colocar mesas e cadeiras para os seus convidados. São dois andares enormes de garagens, duas vagas de garagem na escritura para todas as unidades, todas as vagas são soltas, pode ter carro grande à vontade, uma excelente área de manobra, bicicletários, câmeras de segurança, além de uma luxuosa portaria 24 horas, também com câmeras de segurança. E lembrando, pessoal, que a todo momento dos nossos vídeos, você pode dar uma paradinha, tirar do modo tela cheia e acessar na descrição a todas as informações pertinentes ao imóvel, valor, valor de condomínio, IPTU, metragem, garagem, entre outros detalhes, e é claro, o link da Vila Ipanema Imobiliária. Espero muito que vocês tenham gostado, não deixem de clicar no link, curtir e comentar os nossos vídeos, inscrever-se no canal para receber outros vídeos de imóveis, assim como esse. Siga-nos nas redes sociais, estamos no Facebook, Instagram, TikTok. Não deixe de assistir aos outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo! E aí, eu vou deixar o link da Vila Ipanema Imobiliária. Você pode deixar o link da Vila Ipanema Imobiliária,